Pelo amor de Deus, mas o que aconteceu isso aqui? Virou a pensão da Dona Estela isso aqui? Tem que chegar nessa. Oh, ele chegou na hora, hein? A televisão mostrava o bonito. O que eles faziam de bonito, eu queria fazer de feio. E a febrerinha era exatamente aquilo. Em vez de botar uma menina de biquíni, toda gostosa, bonita, perfumada, eu queria exatamente uma mulher feia, burra, imbecil, mas que falasse, que houvesse um diálogo. Então, faz favor, veja o que eles querem tomar, o Brito Cunha, técnico da seleção de basquete. Levanta um pouquinho, levanta um pouco, por favor, levanta. Por favor, mas olha aqui, vem aqui, vem aqui. Não, não, ele não morde, filha. Não, ela bate exatamente na perna dele. Olha que coisa, olha aí. Bate na barriga dele, do Silvio. Você passa por baixo da perna dele ou não? Eu passo. Então passa. Basta na perna. Não, passa. Abre a perna, Silvio. A senhora abre a perna. Não, ela passa. Abre a perna. E eu passo no meio. Passa, passa no meio. Abaixa, abaixa. Por onde eu passo? Por aqui. Por aqui, abaixa, abaixa. Passa aí. Isso, abaixa. Baixa, baixa. Passa, isso. Infelizmente, no meu tempo, a questão era totalmente diferente. Mas era muito gostoso de fazer. Não, 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 não. Teve alguns que saíram Para fazer cor Atenção, fecha mais Uma pergunta Nossa senhora, uma pergunta O que é que deixa Os dentes limpos? Como? Escova de dente Nosso comissário, por favor